O prefeito Ramon Ferraz se reuniu com a administração do pronto-socorro no objetivo de tentar buscar uma forma de amenizar a situação. Segundo Ramon, um dos principais problemas enfrentados hoje no pronto-socorro é a manutenção diária de pacientes, que cresceu além da demanda. Temos um hospital que havia um número de atendimentos em torno de 113 pessoas e no decorrer desses 4 anos aumentou muito. Nós temos hoje acima de 150 atendimentos diários, nós aumentamos o número de ambulâncias, todas as camas do nosso hospital nunca haviam sido trocadas, eram todas enferrujadas, escoradas com lajota. Hoje todas as camas são novas, todos os leitos possuem ventilador, colocamos ar-condicionado profissional no bloco cirúrgico, trocamos toda a iluminação do bloco cirúrgico, toda a iluminação do hospital também foi trocada. Nós tínhamos 13 médicos atendendo, hoje temos cerca de 17, tínhamos 6 enfermeiros, hoje temos cerca de 10, tínhamos 26 técnicos de auxiliar de enfermagem, hoje temos 60. Ou seja, toda a estrutura física, ela foi melhorada. Qual o nosso grande problema hoje? Hoje nós atendemos todo o sul da Bahia, as cidades circunvizinhas, Lagedão, Ibirapuã, Aimorezinho, Itacoarinha. Atendemos todo o norte do Espírito Santo, Itabaiana, Água Boa, Mucureci, Ponto Belo, a cidade de Sérgio Amores, Carlos Chagas. Então, ou seja, o nosso trabalho, a demanda aumentou muito. Então nós estamos aqui conclamando toda a população que conheça a estrutura física que foi melhorada, mas que nós temos muito problema. E o problema nosso maior é o financeiro. Nós gastamos cerca de 650 mil por mês, onde o Estado e o Governo Federal só nos ajudam em torno de 200. Então nós temos uma demanda de 300 a 400, até 500 mil mensal por nossa conta do município. Então tem um dia que realmente falta soro, tem um dia que falta fio de sutura, tem um dia que falta qualquer material descartável. E é um caos. Você atender 150 pessoas por dia, uma hora vai faltar para um desses atendimentos. Então o que a gente quer aqui é que a população conscientize e nos ajude. O hospital, ele não é da prefeitura, o hospital é da nossa comunidade. Nós temos o exemplo do hospital Jesse Gomes, que há um ano atrás passou por dificuldades e foi salvo por uma comunhão de ideias, por uma cooperativa de médicos que o ampararam. O que nós queremos é que a população conscientize e que o município, diante dessa crise financeira, não está suportando a demanda do hospital. Mas nós poderíamos conclamar os grandes empresários, as empresas de Nanuque, que nos ajudem. Nós precisamos realmente que cada cidadão se conscientize e o pouco que puder nos ajudar. Então nós estamos aqui ao lado da nossa diretora-mestre, ao lado do Marquinhos, para uma tentativa de amparar o nosso hospital e pronto-socorro municipal. Que as pessoas não façam chacota com o hospital, mas sim conscientize e possam o ajudar. Ajudar o novo prefeito que está por vir, para que ele encontre uma situação melhor e de governabilidade. Nós precisamos nos unir para tentar trazer uma saúde melhor para a Nanuque. Com isso, a administração do HPS teve a ideia de buscar apoio no setor privado. Contato comigo, viu, e com a Messa lá no próprio hospital HPS, viu, através do telefone 3621-4242 ou 9109-0653. Eu vim informar à população de Nanuque que a intenção, a minha intenção, foi procurar o presidente da CDL, o senhor Chico, para que eu juntasse, fizesse uma reunião com os empresários e eu comprasse, ajudasse o hospital municipal. Mas talvez pessoas alheias, viu, à administração do atual prefeito, pegou isso e colocou na internet e nos meios de comunicação da cidade para se vir de chacota. Eu vim mostrar e quero mostrar para a população de Nanuque que não é isso, não. O prefeito tem trabalhado, o hospital não está, esse caos que as pessoas estão falando, que está se vindo aí, pegando isso como político, usando isso como político para atingir o prefeito. Vim informar, estão passando por necessidade? Estamos. Pequenas necessidades. E se a população conscientizar, ajude, viu, que não sirva de criticando. Ninguém vai ter um encontro, vai conhecer e vai ver as nossas necessidades. Segundo a diretora do hospital, as pessoas podem ajudar com materiais básicos, como álcool, atadura, seringa, luva, soro e espaladrapo. Há muito tempo vem se falado, né, do que poderia ser feito para melhorar a assistência do hospital, né? E nós viemos trabalhando durante esses quatro anos para que a assistência realmente seja melhorada e a gente possa fornecer à população um serviço de qualidade. Infelizmente, a gente está com uma crise nacional, né? E a saúde é a principal atingida e Nanuque não seria diferente. Então, nós temos sim dificuldades em manter um hospital público que atende mais de 200 mil pessoas aqui na região, né? Um hospital que deveria atender 50 mil atende a quatro vezes mais a sua capacidade. Então, se a população quisesse, se tinha vontade de nos ajudar, nós estaremos lá de portas abertas para receber qualquer tipo de doação, né? Estaremos abertos também à conversa. Se alguém quiser ir lá conhecer a realidade, saber o que se passa lá dentro do hospital, a gente está disposto, né? Então, assim, eu quero... a gente veio aqui hoje à televisão para explicar à população que a chacota ou o comentário não vai ajudar, né? Então, a população tem que realmente procurar conhecer a realidade. Nós estamos trabalhando lá, a gente não está ali se negando a ajudar. Então, quem quiser ir lá conhecer, além de... antes de falar, né? Vá lá, conheça a realidade antes de falar, para depois sair dizendo o que realmente acontece. Então, a gente vem aqui para chamar, quem quiser participar, quem tiver disposição de ir lá para ajudar, a gente vai estar de portas abertas.